Aqui, carregou. Como que tá aí? Carregou. 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 E aí E aí saiu desse turno já começou esse turno quatro vezes Nossa senhora aguentava mais fazer a mesma coisa E aí Meu amigo E aí 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 Amém. 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 Se o senhor está triste a situação, o meu iniquífe. Para perder? Não, questão de... território. Amém. A briga deu por território. Amém. Você está cercando ele? Ah, tipo, tá uma disputa Eu tô com quatro Quatro Fronteiras Batendo com o inimigo, tá ligado? Então, tá ficando complicado pra mim Ao invés de fazer cidade, tô só me cercando aqui Pra ninguém pegar meus territórios Ficando claustrofóbico no meu território Ficando claustrofóbico Olha, já tem gente na idade moderna já, cara Eu acabei de ir pra terceira era Eu escolhi asteca? Não, pera, bizantino, se não me engano Nossa senhora, todo mundo já fez o monumento, menos eu Maravilha Eu não fiz também, não Tchau, tchau Ah, o Luiz já está em quarto. Luiz está voando. 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 Luiz. Luiz está voando. 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 Amém. Amém. Eu tô mantendo... Tropas nas fronteiras. Tropa forte. Então quando eles entram eu já chuto eles pra longe. Acontece às vezes só, mas nada demais. Isso aqui tá um saco já. Ah! E aí 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 Tá palhaçada Esses bárbaros já Virou bagunça E aí 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 Amém. E inveja. E inveja. Ah, isso aqui é demais, né, primo? Porra. O verde lá, cabeça-touro? Querendo que eu abra fronteira pra ele. Se me pagar 1.500 de ouro, eu aceito. É, ele não aceitou. É, ele não aceitou. O verde lá, cabeça-touro? 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 O verde lá. Amém. Amém. Nossa, que nome bonito da cidade. Qual? Constantinópolis. É, Constantinópolis. Não, tá, mas o jeito que tá escrito. Acho que é o jeito original. É. Com K, O, com tio. É o jeito turco. É. Não, mentira. É o jeito grego. Isso, 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 isso. Até porque termina com polis no final. É. 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 Que audácia. Acredito que os caras fizeram uma cidade-estado no meio do meu território? Olha o audácia dos caras, mano. É. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto